Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um aplicativo, o Agenda Boa. Esse é um aplicativo muito bacana para empresas, empresários, que querem estar controlando melhor seus custos, também estar atualizado com sua agenda, não perder nenhum dos compromissos, controlar as suas entradas, suas receitas, seus custos. E também você vai estar podendo adicionar, fazer sua playlist de todos os seus clientes, anotar, ter o controle de quem pagou, quem não pagou. Cara, muito bom, muito bom mesmo esse aplicativo aí. Parabéns aí para o pessoal do Agenda Boa que fez esse app aí. Vou mostrar para você então, resumidamente, como ele funciona. E claro, como eu sempre digo, se você tem interesse, vou deixar um link na descrição para você acessar esse app fácil que você vai encontrar aí na Play Store. e você já pode estar acessando ele. E depois, eu sempre digo que a melhor forma de você aprender a mexer é mexendo. Então, beleza, vamos lá para o aplicativo para mostrar um pouco de como ele é e você conhecer um pouco mais. Então, está aqui, Agenda Boa. O layout dele é esse aí, como que eu abri aí, tá? Você vai achar muito fácil aí na Play Store. Eu vou estar deixando para ficar mais fácil ainda. Na descrição do vídeo vai ter aí, só clicar lá na descrição, já vai estar abrindo lá, direcionando para você baixar ele, tá? Bem, muito simples. Então, abriu ele aqui, ó, bem fácil, tá? Para você logar aí. Mas você vai criar uma conta, quase como o normal de todo aplicativo ou site, você deve entrar e criar uma conta. Então, você vai criar uma conta nele aí, bem facilzinha, bem simples, pessoal. Depois que abriu aqui, eu vou mostrar um pouco do funcionamento dele aqui em cima, ó. Aqui em cima você tem uma relação dos pedidos que você tem, pendentes aí. Agora, os pedidos de aprovações, os andamentos, aguardando pagamentos concluídos e os cancelados. Quer adicionar um novo, simplesmente clica aqui e aí, bem fácil. Você coloca o nome do cliente, a referência aí, opcional, né? Já está escrito. O serviço, o produto e se tem desconto. Clicou em salvar, você pode pôr o nome, o número do pedido para ficar mais organizado ainda. Data aí, né? Bem tranquilo para te estar colocando. Vamos voltar aqui, então. Clicou aqui na mãozinha lá com o dinheiro, né? É onde você vai estar controlando aí, então, o seu faturamento, os seus custos, para ver o que está entrando e o que está saindo, para saber aí, como eu digo, se está tudo faturando muito bem, se está no vermelho, se está na vida boa, se está bem. Então, aqui. Estou falando aqui dos acessos que você pode ter gratuito, tá? Na função Pro tem bem mais coisas liberadas aí, então. E aí vai do interesse, eu sempre digo assim, que a melhor coisa é você testar. Primeiramente, eles te dão aqui um período de teste aqui, de 30 dias aí, onde você pode estar testando, né? E aí depois você vai estar escolhendo aí se você continua no modo grátis ou se você quer aí disponibilizar, aí assinar com eles aí no modo Pro. Então, voltando aqui, aqui em cima também é o resumo, a receber, não recebido, receita, custos. E aqui, no reloginho, simples, como todo celular aparece, o símbolo, você tem aqui com a sua agenda, né? Os seus compromissos pendentes, históricos deles. Então, se você quer agendar aqui, você pode estar colocando o dia e o horário, a descrição, que é o compromisso do qual você tem. Você pode estar colocando o nome, aqui, do cliente. Se é sobre algum pedido que você tenha, uma anotação, falar sobre o assunto tal, para de repente você lembrar o dia aqui e você não lembrar mais sobre o que era o assunto que você ia conversar com ele. Então, já vai estar aqui na tua anotação. Simplesmente, você vai lá e clica em salvar também. Então, vamos voltar aqui, aqui nos três risquinhos. Tem aqui para você convidar os amigos e tal, né? Sobre a versão Pro. Então, se você tiver interesse em saber quais são as vantagens de ter o Pro, você vai clicar ali nas configurações e tudo mais aqui. Bem simples, como eu falei, vou estar deixando na descrição do vídeo e você pode estar conhecendo bem mais, um pouco melhor. Agora, aqui eu estou fazendo uma prévia desse aplicativo, tá ok? Então, clicamos aqui na casinha. Então, aqui, novo cliente. Você vai clicar aqui e vai colocar o nome do cliente. Vamos dizer que você vai fazer agora aqui a tua playlist de clientes. Você vai colocar o nome do cliente, o contato, a razão social, aqui informações de contato, detalhes e o endereço dele salvar. Fazer um orçamento, se você quer fazer orçamento também, número do pedido, o massa mesmo, bom desse aplicativo, que é tudo bem explicadinho, é muito simples de utilizar. A referência, a observação aqui, é opcional. Serviço, produto, desconto, se você vai dar, anotar. Condições de pagamento, forma de pagamento e informações adicionais. O valor, já vai aparecer aqui, clicou em salvar, show de bola. Agenda de compromisso, você vai ver as suas agendas que você tem anotado, que você já foi lá e fez a sua agenda e os seus compromissos do dia. Cliente pagou. Então, aqui, por exemplo, eu já anotei um amigo meu aqui, parceiro, que é cliente. Então, você vai clicar aqui, receber, não recebido, por exemplo, clicou em cima dele, já tem aqui a opcional, que é o valor que ele vai pagar e tudo mais. E aqui em cima tem, cliente pagou, você clicou em cima, então, se ele pagou, você vai clicar aqui, cliente pagou, já vai lá nos clientes pagos, na tua receita. O cliente tem que pagar, então, clicou ali, fica ali para você ser lembrado que ele tem que pagar. O cliente não pagou ainda, então, você clicou ali, dá um salvar para você ter maior controle de quem pagou, quem não pagou, quem ficou de pagar. Então, muito legal isso aqui. Então, aqui, tive um custo, então, seus custos, você pode estar colocando aqui seus custos, o valor do custo e tal, para controlar os seus custos, claro. Você coloca aqui o valor da descrição do seu custo, o cliente, a pessoa tal, o que você gastou, o que você pagou, aí você coloca da melhor forma, o que você achar melhor aqui, para você lembrar e saber onde foi esse custo teu e simplesmente clica em salvar. Em breve, você vai estar podendo colocar e emitir notas, boleto, desculpa, boletos, tá bom? Então, bem legal. Catálogo, você vai poder estar colocando aqui, isso aqui é na versão Pro, tá? Então, você pode estar colocando seus catálogos, suas imagens aqui, cadastrar serviços que você presta, tudo mais, para mostrar aí para os seus clientes. E aqui, claro, indicar o app, então, aqui, eu posso dizer que é um aplicativo bem bom, vale a pena você, que é empresário, também, em geral, para qualquer pessoa que queira se controlar aí, a entrada, sair do seu dinheiro, os seus clientes, saber quem são, quem pagou, quem não pagou, para gerenciar melhor e não ficar. Porque, hoje em dia, a gente está no mundo digital, né? Então, o quanto melhor você ter na palma da mão do teu celular, a sua agenda e seus compromissos, e também essa planilha aqui, digital, que você não precisa ficar anotando em caderno, papel, para estar lembrando, ah, daqui a pouco perdeu, perdeu tudo lá, não sabe mais quem pagou, quem não pagou, quem ficou de pagar. Então, coloca aqui, uma agenda boa, e que você vai estar com a agenda e os seus compromissos, e aí, também, o seu gerenciamento, os seus custos 100% controlados e tudo em dia. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado, espero que seja uma dica bem legal, espero que você tenha gostado também desse app, como eu gostei. Então, se já gostou, se inscreve no canal, né? E ative as notificações, se mantém mais vídeo, beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.